E a gente só mostra jogo interessante aqui no Game Over? Não, cara, tem jogo esquisito também, como esse, que chama Push Me, Pull You. É um jogo que você pode brincar de duas a quatro pessoas e começa assim, ó. O que é isso? Por que tem duas cabeças e um corpo esquisito parecendo de uma minhoca? Seguinte, cada uma dessas cabeças é controlada por uma pessoa, e o objetivo do grupo da esquerda é puxar a bola pra esquerda, e do grupo da direita é puxar essa bola pra direita. E, cara, não é apenas uma bola, às vezes tem algumas fases que vai ter mais de uma bola, e vai ser sempre essa bagunça, cara, porque cada um vai tentar, de uma maneira meio desengonçada, puxar a bola pro seu lado, só que você não controla tudo, você tem que depender do seu amigo também, então vai depender do sincronismo da sua equipe, cara. Olha que coisa mais bizarra, parece jogo de japonês, né? Você sabe que os japoneses, eles têm um jeito diferente e bem peculiar de jogos, então eu não me surpreenderia se esse jogo tivesse nascido no Japão. Mas eu acho que não é o caso. Então esse jogo, Push Me Pull You, tá disponível já pra Playstation 4. É lógico que não é um jogo com mídia física, você pode encontrar ele na PSN e se divertir com alguns amigos esquisitos, assim como você que gostou desse jogo.